Estamos aqui agora com o Rogério Henrique, na nova apresentação do Novo Enem do Cap. Rogério, o que você achou dessa apresentação e da nova composição do grupo? Olha, Marinha, apresentação boa, né? Simples, como todos nós somos na essência, como é o batético patrocinense também. E através da simplicidade, da humildade, vem conquistando seus objetivos. A gente espera que esse ano de 2018 não seja diferente. Nós temos uma equipe de qualidade. É óbvio que nós precisamos aguardar o início dos amistosos, principalmente, para que a gente possa reavaliar o grupo na questão técnica e tática. Mas estamos muito satisfeitos com a primeira impressão que nós temos visto nos treinamentos. O Enem em si está fechado ou faltam algumas peças? Olha, nunca está fechado, né? Nós temos que dar oportunidade a todos que aqui estão. Como eu disse anteriormente, todos têm muita qualidade. A gente tem observado isso nos treinamentos. Mas é necessário que a gente deixe as portas abertas sempre, principalmente aos bons jogadores. E quem sabe, até no desenrolar da pré-temporada ou depois do início da competição, a gente possa contar com mais reforços, né? Para que a gente consiga fazer um patrocinense competitivo e que represente bem a cidade de patrocínio, mais uma vez, em 2018. Nos amistosos, você vai com força máxima ou vai mescar a equipe? Bom, isso a gente vai definindo aí durante a pré-temporada, até porque tem alguns atletas que sentem um pouco mais a parte física, né? Com algumas dores musculares e algumas micro-lesões. E a gente está preparando o time para a estreia, né? Nós estamos preparando a equipe para estar 100% na estreia quanto à América. Então, se algum atleta acusar alguma coisa diferente na parte física aí, nós preferimos poupar o atleta na pré-temporada, né? Nos amistosos e tal. E ter...